Música Música Nas imagens de um jibir Ele é um herói Faz de conta que sorri Quando vai chorar Com bandidos e calvois Faz um carro ao céu Põe estrelas fora do lugar Briga no painel Lá no céu Meu herói tem um chapéu Tem o cão leal do vagabundo Tem o riso imortal E não se cansa de amar Mas se a vida chega ao fim Deixe um grande herói Música E eu vi num filme o meu herói Sombar um ditador cruel E vi o mundo em que ele fez Estrelas no cenário de papel E eu vi num filme o meu herói 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 E aí